Vocês veem uma mão zona, uma mão sinistra, gigante, batendo, pegando na casa assim, derrubando o telhado e o resto de telhado que tinha ali. E essa criatura, ela começa a sair, parecia que ela tava meio arqueada, ela começa a sair dali e ela se levanta. E é uma criatura grotesca, tá pessoal? Ela é horrorosa. Ela tem essa mesma feição, essa mesma cara desses outros noos. Ela parece com um noo, mas de certa forma ela é diferente. Ela é maior, o olho dela é vermelho, ela exala uma aura de terror. Os dentes dela são grotescos, são deformados, saindo uma baba. Ela tá coberta de sangue, tem correntes espalhadas por todo o corpo, como se estivessem fazendo uma espécie de uma armadura ou algo desse tipo. E ela carrega uma arma, um flail gigante também, tem um cabo de metal parrudaço. As correntes são grossas e na cabeça do flail, bolas grandes assim, com vários espinhos. E parece ser uma coisa quase sobrenatural, no sentido de que vocês não se imaginam uma criatura normal, ou alguém normal, uma pessoa normal, conseguindo girar e lutar com aquele negócio de maneira tranquila, de maneira fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma imagenzinha. Que aí eu mostro pra galera também. Que tem um pouco da vibe, um pouco da vibe do que tá acontecendo na cidade, né? Sendo atacada pelos noos. A gente não conhece a cidade, né? Cara, eu lembro que vocês tentaram reconhecer a cidade e tal, vocês não reconheceram a cidade, velho. A gente fez uns três cheques e ninguém conseguiu saber. Eu queria muito contar a história, mas vocês não... Não rolou. Ninguém ajudou, né? É. Ninguém queria saber, né? Parece. A gente fazia pousar. Mas a gente sabe que não é Euturel. Isso a gente ficou sabendo. Não, não é Euturel. Não é Euturel. É, ela não reconheceu isso. Até porque é um templo de La Thunder, né? Euturel era Torm. Botei o bicho aí no mapa. Ah, não. Bota ele, não. Ah, meu Deus. Ah, eu tô meio nervoso. Cadê o bicho? Ah, ele tá lá atrás. Tá lá atrás, tá lá atrás. Ah, nem é tão grande assim. Ele é grande, cara. É, é, é. Ele é grande, cara. É... Vamos pensar assim que vai dar bom. Já vi maiores. Bora. Primeiro round. Espada... Ele tava bem zoado, esse cara, eu lembro, né, Gruntar? Deixa eu ver aqui, que eu não lembro direito, não. Eu não tinha deitado. Ele tá machucado, ele tá machucado, sim. Aham. Então, primeiro ataque nele, com a short sword normal. Eu vou dar, vou dar, vou dar com a short sword boa, com a mão boa. Troca de espada. Eu tô quase 12 na mão, né? Eu não gostei que a Gruntar rolou um V20 pro Inogu já. Ué, gente, é a iniciativa do bicho, calma. Não, mas ele rolou no chat, a iniciativa, ele falou. Ah, é verdade, ele tá com 12. Então? É, 12 não pega não, maluco. Beleza. Eu acho que eu vim escondido, mas... Ele não tem o negócio de tá x1 com a pessoa? Eu acho que é... Não, não é pra vantagem, é pra... Não. Ah, tá. Vamos rolar normal aqui, eu vou rolar outro ataque. Vai dar bom, vai dar bom. Ui, é quase 20. 22 pega. Então, tá aí. 22 de dano, né? 22 de dano, não. É, 22 de dano, deita ele, o Sam. Bo, você... Descreve pra mim aí, esse primeiro ataque do combate, vai. Cara, você tá com arco, né? Sim. Eu dou nele, ele segura com arco. Eu viro pra minha cabecinha assim, com os fadar na mão, falo, vamos, vamos. Tipo, cara, dou uma mergulhada entre as pernas dele, cortando por baixo, assim, ó. Shulap. Sleep. Beleza, cara. Shulap. Já está caindo aqui. Já arranca a... Já corta a virilha dele, arranca as bolas e ele cai no chão, se estribuchando. Mais alguma coisa, amor? Não, colei aqui e é isso aí. Então, vamos na sequência, Rup. Só peraí, só vou colar aqui. Vou dar o... Tem uma... Ah, não, não tem. Tem um... Tem um cara caído ali. Tá. Eu vou... Tá, o bichão tá vindo ali de trás. Ele tem um... Tá, mestre, desculpa. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer, então? Já que a criatura tá vindo ali. Você tá onde? Você tá ali. Deixa eu só ver o range dessa magia. Ah, o que é esse negócio do... Quero te dizer que eu olho pra você e falo, faça alguma coisa. Porque eu só não piquei daqui pra você tomar porrada. Só não piquei daqui pra você não tomar porrada. Tá, eu vou, na real, pro lado da Sunrise. Aham. Eu vou... Eu vou dar um sorrisinho assim pra ela. Você confia em mim? Não. Tá bom. Sempre confiarei em você, meu amor. Ai, que medo. Então, mestre, blinca a gente pra cá, por favor. Ah, boa. Blincar vocês pra ir? Thunderstep. Thunderstep. Fica nós duas pra aquele ponto ali, porque a gente fica atrás do... Do Elaya e do... E do... Assim? Beleza? Aí eu puxo a gente pra lá. Eu acho que isso é bônus. Só chegar aqui. Não, é action. Perfeito. A gente vai pra lá e na bônus, Bartik Inspiration pro Tim... Pro Tim, não, desculpa. Pro Elaya. Elaya! Mata! Fudeu! Me ajuda! Tô paladinho. Elaya, fudeu! Fudeu! É isso aí. Bora. Beleza. Com isso na sequência, então... Eu não sei com o que, mas... A gente tem... É... O No. Se eu não me engano, boa, tem uma Bartik Inspiration. É, boa. Você tem uma Bartik Inspiration, não esquece. Então foi isso. A Bartik Inspiration era pro ataque, né? Ou pro ataque... Ou pra... Ou pra... Save and Throw. Ah, tá. Boa que eu não usei pro ataque na última. Ficou pro Save and Throw. Não, tranquilo. Você pode usar quando você quiser. Só lembrando que existe. Se der errado, não usa também, não tem? É, isso. Se der errado... Não usar toda vez que precisar, até dar. Ih! Vamos ver tudo isso? É, gente. O bicho corre. Por que você acha que eu corri dali? Para! Para de andar! O que é isso? Olha essa porra! É um cachorro. Mal. Cara, e... Muito mal. Muito mal. Bota mal nisso. Joga o graveto pra ele. E é muito isso, tá? É muito isso mesmo. Ele vem... Ele vem correndo, cara. Meio que em três patas, porque ele... A mão da Flale, ele vem meio torto, assim, segurando ela. E ele vem girando ela. E aí eu queria ser o Brave. É, eu não sei fazer risada de Iana, mas é grotesco, é sinistro pra caralho, tá? Ele vem avançando pra cima de vocês. É... Foi só pra consumir o slot, pode seguir, desculpa. E... E... E não faz nada. E ele para aí... Não, não faz nada. Ele andou só. Yes. Elaya. Não sei. Agora eu tô considerando de novo. Tá, vamos lá. A moça, ela tá debaixo da carroça ali, é isso? Sim. Você não tá vendo ela direito, porque ela tá tentando se esconder. As criaturas tão tentando pegar ela, então... Mas claramente tem uma mulher aí embaixo da carroça. Eu falo assim... Boa, se estique sua mão. Ela reage alguma forma ou não? Caralho, estique sua mão. Faz um teste de persuasão aí pra eu ver. Persuasão? É. Persuasão pra mim é bom. De boa. Não pode ter falado isso, né? Não. Não. A gente nunca comemora, cara. Elaya, é assim, Elaya... Ela tá com muito medo, cara. Ela tá com muito medo. As criaturas estão batendo em cima da carroça, assim, e tal. Apesar de você ter matado já umas duas ou três criaturas que estavam ali, ela não tem essa percepção de que tem que sair, que tem que ir pra ir junto com vocês. Ela tá encolhida lá embaixo. Você fala, parece que ela nem te escuta. Eu vou dar uma de... Eu vou dar uma de... Eu vou dar uma de... De codravon agora, então. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar... O jeito que eu tô aqui, eu quero fazer um movimento pra frente aqui da carroça. E eu quero pegar embaixo da carroça e jogar lá em cima dos noos ali que estão atrás, no lado de lá. Tá, esses bichos aí não são noos, tá? São aqueles dretchers. É, é ataque seja. Os bichinhos ali atrás. É... Faz um athletics pra mim aí, provavelmente. É... Complicado quando você não é um bárbaro, né? Eu vou usar o... Dá pra usar o... 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 O bônus aí da Light, né? Tá. Mas não precisa. Como é que é que você quer que essa cena se desenrole? Que ele é... Fala pra mim, com esse 20 aí... Você faz essa cena aí... Como você quiser, cara. Então, ele vai... Ele vê que a criatura tá indo correndo assim, ele olha que... Na cabeça dele agora, a ideia é que ele... Todo mundo tem que pegar e correr pra dentro da catedral ali. Essa é a ideia dele. Então, ele não quer mais perder tempo com essas criaturas aí. Então, o que que ele faz? Ele quer salvar também a moça. Então, ele... Ele... Ele pensa... É... Num... Num certo... É... Num certo guerreiro, num certo bárbaro que ele viu lá de cima quando ele tava observando junto com... A situação junto com... Com o Thorne, antes de descer pra auxiliar. Antes de toda merda acontecer. E ele... Ele cara um pouco da... 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 Da fúria, só que de forma... É uma... Uma fúria... É... Celestial. E ele... Ele vem correndo assim de carroça. Dá tipo uma... O próprio impulso assim da corrida dele. Ele bate com o peito na carroça. Acabou embaixo assim. E joga pra cima. Toda força que ele tem. Que não é muito, mas é uma força ok. Pra tentar jogar a carroça em cima da... Das criaturas e deixar a moça exposta. A ideia dele é... É... Que alguém pegue a moça e saia correndo com ela, né? Porque ele já usou a... Isso consome ação, né? Consome, né? É, não. Consumiu sua ação. Consumiu ação. Claro. Então, já consumiu a ação dele, então... Eu deixo você dar... Um D6 de dano nas criaturas ainda, cara. Tá. Rola na mão aqui, viu? É, rola na mão. Beleza. Cara, você vem com tudo. Você joga essa parada. E você até se espanta. As criaturas se espantam. Elas tomam um susto. A carroça vira em cima delas. Umas pulam um pouco pro lado. Outras saem. Mas, de qualquer maneira, pegam em cima deles. E machucam um pouco eles. A moça, o Elaya. É uma moça... É... Ela parece não ser tão jovem. Não é tão moça assim. Já deve ter uns 30, 30 e poucos anos. Você consegue ver no rosto dela o puro terror. Ela tá com muito medo. Quando você faz isso, no primeiro momento, ela acha que ela tá morta. Ela se abaixa assim. Ainda faz mais assim, tipo, de se encolher. Mas, um pouco depois, ela sente a sua presença. E... Você fala alguma coisa pra ela? Eu falo assim. Moça, levante-se. Vamos sair daqui. Tá. Vamos com você. Ela... 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 Consegue encarar um pouco o medo dela. Levanta a cabeça. Olha pra você. Ela tá chorando, assim, desesperada. Ela tem o cabelo preto. E ela tá meio machucada. Tipo, tá toda arranhada, sabe? E ela... Ela vai se levantar. Ela se levanta aí. Mais alguma coisa? Eu vou usar... Sim. Eu vou usar... A minha bonus action daí. E vou castar... E vou castar... Shield of Faith em mim. Mesmo. Beleza. Vou castar com o Spear Slot. Will, eu acho que você fez isso na sessão passada. Fiz? Eu acho que fez. Se eu não me engano. É, eu não lembro. Eu vou dar com mais dia, galera. É, tem o Spear Slot Master. É, você fez. Você fez. Deve ser. Então fiz, então. Desculpa. Então tá feito, desculpa. Tá. Tá, então... Então eu não... Eu não faço nada, então. Então eu só vou me mover. Vou gastar mais ótimo. Vou vir pra cá de volta onde eu tava. Não, vou ficar aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Fica aqui. Vai ficar aí? Boa, vou ficar aqui. Tá. No final do seu round. Começou essa putarinha. No final do seu round, cara. O bicho que veio correndo. Ele veio com três patas, né? Meio que... Quase que de quatro. Mas ele vai mantendo uma no chão. Ele levanta um pouquinho. Vocês veem que ele é muito rápido, apesar do tamanho dele. E ele veio girando esse flail. E ele para ali. Ele tá próximo de vocês. Deixa eu ver o tamanho do prejuízo. Que eu acho que vai dar bem bom aqui. Will, qual é o tamanho dessa aura? É dez hit? E você? É dez. Tá. Pega em você e na Sunrise. Eu tô fora. Ah, que legal. É um cone. Cone... Ah, mas é trinta. Não é quarenta, não. Eu acho que eu sou a última dessa iniciativa, né? Só pra conferir. Isso aí, eu acho. Esses cones do Foundry, não dá pra você editar ele, né? Depois você faz uma... Ah, a magia. Depois você faz uma vez, já era. Tá. Vamos lá. Sunrise, Hope, Zack. Ele... Ele vem, cara. E ele para ali. E aí ele vinha rindo daquele jeito meio esquisito. Mas agora ele para e ele levanta aquele tamanhão dele todo assim. O olho dele brilha, cara. E ele fala assim... E ele dá um rosnado que gela a alma de vocês, cara. Vocês sentem o corpo de vocês estremecer com aquele rosnado. E aí, save pra mim de sabedoria wisdom. Não fala, Ana. Ana, não fala. Você aprendeu. Ai, que ódio. Tanto o Tim quanto o Ana tem mais 5, não é isso? Quanto é o bônus da tua aura? Mais 5. É mais 5 isso. Então são 2,18. 2,18. Não sei se é suficiente ainda, mas... 2,18 eu acho que não é suficiente. Tenha calma, tenha calma. Na real... Não sei, mestre. Meu desespero já tá na minha cara. Beleza. É o seguinte. Hope, você tá completamente perdida. Já desce aquela lágrima. Ferrou. Vocês vão morrer. Você vai morrer. A Sunrise vai morrer. Ah, não. Não fala isso. Sunrise, Zack. Vocês sentem o terror, aquele medo primal assim da criatura. Mas a presença do Elia, ela, de certa forma, conforta vocês, tá? Então vocês conseguem se manter aí, graças à presença do Elia. Tá com Deus. É, frightened. Hope, você tá frightened, tá? Na verdade, na verdade, não precisava nem do coisa. É, quem não fica. Ele deixa o pessoal imune. Ah, é? Se ele aproximar agora da Hope, ela perde, é feita? Ou é só pra ativar? Não sei. Dá uma olhada pra mim, que isso é importante. Ah, sai. Não fala nada disso. Não, rapidinho. É, eu fico sem o efeito. Enquanto eu estiver na aura, quando eu sair, volto. Entendi. É tipo um... Tá. Safe space, né? É, é tipo um safe space. Mas se eu sair, volto o efeito. Beleza. Ele não dá clean. Com isso, são os noos. Cara, esses noos, eles vendo a criatura, essa criatura, esse senhor deles chegando, eles se voltam pra vocês. Eles veem vocês, tá? Galera, chegando a este ano do V7, sejam bem-vindos. É, e eles vão se movimentar aqui, deixa eu ver. Opa, 30 Bates. Que legal. Que bacana. Olha o V7 aí. Olha o V7 aí. Fala, V7. V7. Tá mecendo. Vamos lá, Rupi. Vamos lá. Essa galera aqui... É só fear, né, Master? É frightened, é fear. Você mesmo tirou 15 no teu dado. Quanto que é teu... Quanto que é teu... Ah, não, meu AC vai até 18. Não, vai pegar. E o Zé Bigode tirou 18, também vai pegar. Puta merda, velho. Vai pegar. Posso dar o dano junto? Bem que não, peraí, é um pouco diferente. O bom é que eu não tô concentrando em nada, então, por enquanto tá de gosto. Amém. Quando começam as concentrações, começa a ficar triste o rolê. 20 de dano total. Ok. Com isso... Eu perco a Bardic, não. Tem um arqueiro aqui, né? O arqueiro, ele... Ele larga o arco, bo... E ele puxa uma... Uma adaga sinistra que ele tem, né? Uma espada meio tosca, assim. Você vê que é meio improvisada. Mas serve pro gajinho tirar um 10. Quanto que é teu AC? Puta, não acerta não. Ele tenta te acertar com essa... Com essa adaga meio tosca, mas ele acaba errando, tá? Bom, vamos lá. Na sequência, Sunrise. É você. Ok. Gruntar. Fala comigo. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu adoro perguntar. E eu tenho uma pergunta. Vamos comba, vamos comba. Eu tenho uma pergunta. Ah, sim, sim. Você lembra que o meu background é um background de... A pessoa que ficou com uma herança. Lembra que eu até tinha dito pra você que a minha herança podia ser o meu tomo? Né? Então ele pode ser uma coisa valiosa. Certo, pode. Obrigada. O meu tomo, ele pode ter uma inscrição, pra ser mais exata. Deixa eu ler a magia, porque é uma magia verde. Olha como, velho. Olha como, velho. Ele pode ter um símbolo de outros planos. Símbolo de outros planos. Um símbolo celestial. Porque é um... O meu patrônio é celestial. Ele pode ter o símbolo celestial. Você tá lambendo o seno assim, né? Eu diga que faz sentido. Calma aí. Qual espel você quer fazer? Mas você lambeu bem o selo. Lambeu bem o selo. Qual é o espel? Não faz sentido. É uma espel do Tasha. Que vai me dar algumas coisas muito boas. Ah, legal. Esse Tasha, hein, Gruntar. Cara, o Tasha veio com as espelhas tão gostosas. Eu fiz um Warlock do gênio com as Eldritch Invocations do Tasha, que tá tão bonita. É uma Eldritch Invocations do Tasha. É muito bom, cara. É uma estel de símbolo. Pois é, eu acho que faz sentido, porque é a herança dela. Até agora ela não usou o tomo pra nada. Não usou a chance nenhuma. Eu falei que podia ser o meu tomo. Sabe? Bora, tudo bem. Tudo bem, vai. Tá, beleza. Então eu vou castar ela. Ela é uma bolusetio. Ok? Beleza. Deixa eu usá-la aqui. Ai, pelo amor de Deus, que você joga muito bom. Ela é maravilhosa, gente. Super trunfo, vai, Ana. Puxa o super trunfo. Só puxa, puxa o Exodia, Ana. Pelo amor de Deus. Vou castar aqui no Foundry por algum motivo. Vai, tudo bem. Spellbook. Vamos, Foundry. Deixa eu castar a magia, por favor. Spells. Baixa. Ó, esse é o valor do jogador lamber o selo direitinho. Num primeiro momento não ia deixar, mas já que a Ana preparou todo o terreno... Eu vim pensando, entendeu? Então, eu fico imune, eu escolho ficar, né, escolho o plano em que eu faço a magia. Então eu fico imune a danos de fogo e veneno. Eu fico imune a condição de envenenamento. Beleza. Eu escolho todos do plano inferior. Asas espintrais aparecem nas minhas costas, proporcionando uma velocidade de voo de 12 metros. E eu tenho um bônus de mais dois no meu CA. Oh, que isso? Todos os seus ataques com arma são mágicos. E quando você faz um ataque com arma, você pode usar seu modificador de habilidade de conjuração ao invés de força ou destreza, para jogadas de ataque e dano. Você pode atacar duas vezes em vez de uma ao realizar a ação ataque no seu jogo. Você ignora esses benefícios de já tiver um recurso como extra-ataque. Permite que você ataque mais de uma vez ao realizar a ação de ataque. Então, vocês veem asas espectrais surgirem com costas de Sunrise. De que nível é essa espelda? Sexto? Sexto. Tá valendo. Show. Sunrise, você chega a dar uma flutuada, cara. A galera, vocês veem essa imagem da Sunrise espectral, essas asas aparecendo. Ela parece ser quase uma anja. Tá, mas você marca nós. Tá, mas você marca você. Ela literalmente mostrou as asas mais vezes que a gente. Tá, mas você faz isso, sabe? Tipo, vocês veem ela abrindo o tomo dela e ela fala, para que isso dê certo, eu sou que isso me o sonho uma vez. E ela começa a falar baixinho na oração. E ela segura assim, e o tomo ali começa a brilhar, 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 brilhar. E aí de repente ela, uff, e ela, uff. Asas? Aí ela, deu certo, deu certo. Aí ela pega a espada dela. Ela anda um pouco para trás. E é isso que ela pode fazer. Mas tinha que ser asas de abelha, não tinha? Sei lá. Ah, é. As abelhinhas. Sunrise. Você não pode atacar? Você não tem uma ação? Não era bônus ex? É bônus ex que eu posso atacar, mas eu vou ter que chegar mais longe dele. É isso aí. Não, mas você pode atacar os pequenininhos também. Tem bicho perto. É? Eu vou vir aqui, eu posso dar dois ataques agora. Ai, meu Deus do céu. É, eu queria falar. Você tá com o Zobabinho pra dar dois ataques e não vai atacar. Eu vou andar até aqui. Esse aqui é um bicho, Gruntar? É, é. É um bicho, é. É o líder deles, Jornal. Tá fazendo lá a sua namorada. Deu uma espadada nela. Então vamos lá. Qual delas? Qual delas é que tá aqui, né? A outra tá segura. Tá segura em casa. A outra tá de boa. Tá reportando as models. Bem, meus ataques são mágicos, né? Vamos lá. Eu vou bater... Não pegar minha espada, eu vou pegar o meu quarterstaff. Afinal, eu sou uma warlock, eu vou bater com o meu quarterstaff aqui nele. Amiga. E você bate com carisma. 21, pega. 5 de dano. 5 de dano. 5 de dano. Então... Na real, mestre, é mais... Qual o seu carisma, Ana? Meu carisma é... Mais 5. Então é 10. Então é 10 de dano. Porque ela tá batendo com carisma e não com força. Beleza. Beleza. Esse cara, você dá essa porrada, ele já tava machucado, que vocês tinham dado dano anteriormente nele. Você dá essa pancada, pá! Você vê que esse Noa, ele tá liderando os outros, ele é um pouco mais forte, tá? Então ele toma essa assim, ele olha pra você, ele tá babando, tem sangue por todo o corpo dele. As garras dele estão lotadas de sangue. Como se ele já tivesse feito um estrago pela cidade, tá? Vocês têm essa impressão de que essa criatura já matou muito por aí, tá? A surprise olha pra ele assim, dá um grito, fala... Ah, fica longe da minha mulher! Ah, dá mais uma. Tô louco. Tá, mais uma. Tô emocionada. Fica longe da minha mulher. Fica longe da minha mulher, não mexe com a minha mulher. Ah, não mexe com a minha mulher. É, mais 5 pra acertar, eu acho que não resolve. Não, 11 não, 11 não acerta. Ele olha pra você assim, ele desvia, ele tomou o primeiro, não tava esperando. Aí ele olha pra você, ele dá esse latido aí. E aí... E aí ele fica olhando pra você, ele rosna. Late rosna, fica olhando pra você. É isso, Sunrise? Sunrise, no final do seu round... Aham. O... O... Como é que vocês querem que eu chame? Eu vou chamar de... Todo mundo sabe que é o... Ionogu... Cara, nunca sei falar o nome dele. Ienogu. Todo mundo sabe que é o Ienogu. O que é, mestre? É Ienão, Ienão, Ienão. Eu tirei um 25 de religião. O Ienão, Ienão. O Ienogu, ele olha assim pra você, ele vê você com essas asas, Sunrise. E você vê que ele dá mais um rosnado. E aí ele... Cara, ele é muito rápido. Ele dá um acelerado, um avanço. E ele cola aqui em vocês. Mas, gente... Nenhuma necessidade disso, né? Não, necessidade totalmente. Nenhuma. Beleza. Zack, é você. Ai, Gruntar, que absurdo, cara. Pensa assim, você flanqueando ele, né? Bate nele, tá flanqueando ele mesmo. Ai, eu queria ajudar ele a dar com os pequenininhos, mas tá bom. Tá, primeiro de tudo eu vou... Eu vou usar uma bonus action pra castar haste com o quickened spell. Beleza. Eu não tinha castado ainda. Quer saber, cara? Não. Tá, eu vou... Só pra ter certeza. Se eu der uma... Eu consigo dar uma Fireball e pegar só esses quatro e não pegar Sunrise? Não tem como, né? Eu tô imune a dano de fogo. Você tá imune ou é resistência? Imune. Você consegue, é só dar Fireball mais pra trás. Não, mas eu acho que não tem como eu pegar os quatro sem pegar Sunrise. Sem pegar Sunrise. Eu tô imune a dano de fogo. Não, tudo bem. Eu achei que era resistência. Cara, eu acho que eu vou fazer isso, então. Vai. É, peraí. Só vai. Saca que você vai ver o Mother of the Dragon também. O louco. Calicinha tá energizada. Calicinha saindo do meio do fundo. Vai lá, 21, Gruntar, o DC. Vamos lá. Ah, cara, eu não vou nem rolar o DC desses bichos. Quanto dano? 27. Uhum. Tá, esse cara não tinha dano nenhum. Tomou 27. Esse cara não tinha dano nenhum. Toma 27. Esse cara morre. O de baixo morre. Esse de cima. Pelo amor de Deus. Esse de cima ainda tá vivo. Não, ele tá vivo ainda. Quem morreu na real, esses caras com 27, eles morrem. Nice. Esses dois aqui deitaram. O chefe tá vivo. E eu dou uma cacetada nas costas desse desgraçado aí pra ele olhar pra mim. Você consegue fazer isso? Eu tenho ação do Haste ainda. Ação do Haste, beleza. Bora. Battle Axe mais dois. Com vantagem. Com vantagem. Com 21. 21. Quase. 21, pega. Um 10 de dano mais um D6 de necrótico. Beleza. Necrótico? É necrótico? Vê qual é o dano que você dá. Eu acho que é necrótico. Se for do Azimar é necrótico. Não, não, não. É do Blood X. Não lembro. Tá. Foi 11 de dano. É necrótico. Tá bom. Não, tranquilo. Bora. Mais alguma coisa? Não, só posso mover. Então agora é o Bo. Bo. Beleza. Vamos lá. Vai ser... Ataque com a espada. Bo tá no X1 ali com o Dome. Mó longe não tem nada a ver a treta, né? Eu vou no banheiro. Guarda Inspiration. Se eu falhar. Espírito de Bob lá. Não vai precisar. Não, 23 pega. 28. 28 de dano? Caralho. Caralho, que robô. Caralho. É o Ziki. Tô ligado. Não, mas até o seu ataque normal. Bye, bye. Matou? Matou. Ah, cara. Ah, cara, tipo... Ele veio com aquele... Com aquela espadinha bicheira dele. Tipo, eu baixinho tirei. Olhei pra minha outra cabecinha. Enfiei na barriga dele ali. Beleza, cara. Você consegue derrubar esse No. Vocês percebem que parte desse ataque é feito com esses No. Doors que são mais... Não mais frágeis, né? Um pouco mais fracos. É a bucha de canhão aí dos caras, tá? Você elimina esse maluco. O Zaki com a Fireball dele mandou três embora também. Você pode se mover ainda aí. Não, eu vou andar aqui, ó. Opa. Fui longe. Peraí, peraí. Pra onde você quiser. Trás da carrocinha aqui. E vou me esconder. Beleza. Quer que eu jogue Stealth? Pode ser. Você se mete ali atrás da carrocinha. Se abaixa, se esconde. Na sequência, a gente tem a Rupi. Ok. Já que as criaturas morreram, mas esse bicho ainda tá perto, eu dou uma olhadinha pra Sunrise. Quer sair de perto de novo? Pior que eu tô com tanta coisa pra atacar, sabe? Eu acho que... Vale a pena ficar aqui por enquanto. Tá, é porque eu tenho que sair. Eu não posso ficar aqui, não. É. Não. Pra onde que eu vou te dar dano? Eu tô imune às coisas. Não a Thunder. Não a Thunder. Mas tudo bem. Vai. Foi bastante da outra vez, né? Não sei. Tava cuidado. Você não tem que ter Step? Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar um negócio aqui. Calma aqui. Me dá um minuto. Tá, 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 tá. O que que eu vou fazer? Eu não... Ai, velho. Se eu sair de perto desse bicho sem dar desengage, eu vou apanhar, mas eu vou apanhar. Dá um passo pra trás e usa o Thunder Step. Eu ainda vou apanhar. Mas... Tá, eu vou bater o outro então. Dá desengage. Não. Vou pular do team e vou dar o Thunder Step. Aí eu tô apanhando. Pera, pra cá. Tá bom, então. Ah, mas eu vou apanhar. Não, tá bom, justo. Ah, eu ando pra cá. Ah, mas eu apanho desse. Tá, tudo bem. Dá um ataque de... Dá, dá um ataque de oportunidade aí. Vai, mestre. Ah, você não consegue... É, ok. Já fiz bosta. Vai. Ataque de oportunidade. Engraçado. Eu consigo ficar aqui nesse lugar que eu tô marcado, mestre. Ficar aí? Consegue. É. Ah, beleza. Então, dá um ataque de oportunidade. O Gaijin tirou 17. Ele vai te acertar. Pega. Puta que pariu esses dados do mundo. Na conta ele tá... Tá, eu já andei 10. Tomou 8. Tá ótimo. Já tirou a vida, tá? Ah, tomou 8. Aí eu dou Thunder Step pra cá. Ui! Ui! Eu já andei 10. Eu ando mais 20. Boa, Light. Ah, eu consigo gritar pra ver se tem alguém no templo, tipo... Pra abrir a porta do templo, alguma coisa com a minha bônus, ou eu preciso esperar o próximo turno? Não, pode gritar. Mas claramente tem gente aí dentro, tá? Tá. Sabe quando a galera tá segurando a porta, a barricada, sabe? Você consegue escutar o pessoal lá dentro falando. Segura. Eles tão vindo, um desespero danado. Todo mundo preocupado. Entendi. Tá. O que que ela vai falar? Tá. Os... Os menores estão mortos. Só tem um grande. Por favor, ajudem a gente. Deixem a gente entrar. Ah, a Roupa grita pedindo ajuda. Faz um persuasão aí, pra eu ver. Eu diria que é até Deception. Os menores não estão mortos. Só tem um vivo, poxa. Tem os pequenininhos de cima. Ah! Ah! É isso aí, mestre. Tá, beleza. É isso aí. Já já te digo o que acontece. Tá bem com. Você grita isso aí. E beleza. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não. Fiz tudo. Tá. Então agora é o bichão. É o... Ah, é. Pera aí. Eu tenho que dar o dan do Thunderstrap. É... CD de call pra criatura e pro Tim. E pro pequeno... Não. O pequeno ali da Sunrise. Deixa eu abrir o range aqui. Pera aí. É porque é 10 feet. CD de call. Não, aquele ele não toma. Mas o Tim toma. Quanto que é o número alvo? Jack tirou 10. É... CD 17, eu acho. Eu passei. Deixa eu rolar a spell aqui. Não, tranquilo. Mas ele ainda tomou metade. Se ele tomar Thunder. Tranquilo. Fala aí. É isso aí. CD 17 mesmo. É porque eu não consegui ajeitar no afixo o mais um do item. Ele toma 9. Tinto toma... 18, meu querido. Ah, que legal. É, apesar de que não iluminou teu quadrado, mas... Ah, mas não vamos começar com isso agora, não. Não, pega no Tim, sim. Não, eu não. Exclui o negocinho ali. Eu tava mutado. A gente tem aquele ponto de vida comparado da Sunrise, né? Tem. Tem, aham. Eu esqueci. Quanto que era mesmo, amor? 11. 11. Então eu tenho que curar 11 porque eu não... Porque era de PHP. Pega aí. Vamos lá. É... Rapaz. 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 Ó, eu que bati nele. Esse é o meu argumento aí. Pra ele virar em mim. Que tipo de criatura é essa aí, o Elias? Sabe? É um demônio, hein, pessoal? Cara. É um demônio, cara. É um demôniozão. Na real, a gente saberia um pouco sobre ele por causa da estátua que a gente viu lá embaixo. É, vocês viram a estátua. A gente viu a estátua e eu tirei um rolo de religião retardado. Sunrise. Ele é o deus dos gnos, né, velho? É. A destruição encarnada. Você escuta... Você escuta na sua mente ele falando com você. Uma voz grutural, uma voz que vem do fundo. Te deixa preocupadíssima. E ele fala assim. Vou arrancar suas asas. E ele vem pros ataques. É, mestre, eu refaço meu save de wisdom ou eu só... Ah, eu preciso manter a concentração pra manter as minhas asas. O Brett Asheron 13 vai te acertar. Caramba. Mas nós de ac, tá? Então, é... É, é... 15. Não é mesmo. É aquele seu ac, né? Mas é o seu ac. O seu ac. Ela virou 15 agora, gente. É aquela coisa. A Sunrise consegue bater duas vezes, mas ela tem 15 de ac. Eu queria puxar ela pra luz. Não, tomei aqui. Tá bom. Ô, Rope, você só faz o save se você não tiver vendo mais a criatura. Ah, perfeito. Tranquilo. Se você terminar o turno sem estar vendo ele. Beleza. Fecha o olho. Vou até colar aqui. Ah, eu sou de costas, mas eu sei que não é assim que funciona. Não. Não é assim que funciona. Vamos lá. O primeiro pegou. Vou dar logo o outro. Segundo. Ai, cacete. Já dá tudo, Grutar. Sem medo. Beleza. Eu não tô com medo, não. Porque tem que estar com medo. Não, tem que dar separado. Tem que dar concentração. Um, zero, tirou três. Você tá com quanto, JC? Quinze? Quinze. Vamos ver se só pega, galera. Foi o que eu falei. Não pegou. Ok. E o terceiro ataque, o Jonathan tirou treze. Aí você vai pegar. Ah, então foram dois. Agora é o seguinte. Fala. É com, né? Com. É metade do dano, mas o mínimo é dez. Calma aí, deixa eu rolar o dano primeiro. É metade do dano, mas você tira menos. É dez. Tem outro problema. Faz um save de wisdom pra mim, o Sunrise. Ela tá na aura ainda, tá? Acho que não. Não, na real. Tá aqui. Ai, ai. Puta merda. Beleza. É o seguinte. É uma sorte. Ele fala esse negócio de arrancar suas asas, Sunrise. E ele vem com esse flail. Ele bate uma vez em você. Aí na segunda você consegue abaixar. Ele fica puto pra caralho. Ele bate com a terceira e ele tenta te desestabilizar. Ele tenta te derrubar, te puxar pra baixo. Mas você se segura, se segura a onda, não vai sofrer o efeito adicional. Vou só rolar o dano aqui pra você poder pegar e a gente segue. Ah, é o D12. Tá. Dezessete. Foi direto nos temporários, então. E... Vinte. Uma pesada no D12. Foi. Foi. Beleza. Esse é o round dele. Beleza. Ah, deixa eu rolar minha concentração aqui. São duas CD10. É save de con? Aham. É save de con. Não era 68 de dano. Não, calma. Desespero. Pelo amor de Deus. Senhora. Opa, meio vinte. Isso. Passou no próximo já, eu acho. Só nem um. Ah, Jesus. Tem inspiração, senhora? Tem. Tem. Eu acho que tem. Eu acho que não tenho. Então usa. Senhora. Na real não usa não, você tem um 10. Eu tenho um 10? Você tem um 10. Eu tenho um 10. Não tem. É pra isso que meu portainte vai servir, porque eu tirei um 10 e um 11. Você pode falar depois assim, ou? Se ela for usar a inspiração, sim. Se não, não. Ah, tá. Então ela não precisa nem rolar a inspiração, né? Ela tem que gastar a inspiração, né? É. Ela não rolando a inspiração, mas se não eu tenho que falar antes. Gasta a inspiração. Na real, isso é do bom carinho do mestre, porque eu só tinha esquecido dos meus dados mesmo. Era o portfólio antes. E se ela gastar a inspiração, eu espero que você considere, mestre. Pode gastar a inspiração e usar o 10 da Hope. Obrigada, mestre. Beleza. Vambora. É o Elaya. Vamos lá, Elaya. Vamos lá. Cara, como que ficou aquelas criaturas ali que eu empurrei a... Cara, a carroça machucou elas, né? Mas elas estão... Mas a carroça ficou tipo em cima delas ou elas estão livres assim? Como é que tá? Ficou em cima de uma, vai. As outras duas do lado estão livres. Porque as duas do lado pularam pro lado e a outra ficou a carroça em cima dela. Tá. E a moça tá como ali? A moça tá no desespero, cara. Ela deu uma levantadinha aí. Ela tá olhando pra você. Ela tá meio ajoelhada. Ela tá levantando. Tá. Aí eu falo pra ela assim, E aí eu vou fazer o seguinte, Eu vou castar Espiritual Weapon. Vambora. Vou castar um slot de nível 2. E vou castar o Espiritual Weapon. E vou castar ele nessa criatura aqui. E já vou rolar o ataque da Espiritual Weapon. Rolou já, né? Foi aquele 24, eu acho. Ah, já rolou ali? Ah, bacana. 24 pega. Tá. Será que vai rolar certo? Não deu 8, né? Isso aí. Matou. Fala que matou essa porra. Quanto é de dano? Caralho, 13 de dano? 13. Aham. E rolou um deu 8, não deu 8. Na real, realidade é 70 de dano total. Você matou ela sim. Boa. Então assim, o Eli, ele se concentra de uma forma de uma... Ele olha pra espada dele assim e projeta ela com a sua fé. Uma espada espectral, uma forma dourada da espada dele, de forma espectral. E ela se materializa assim, atrás da criatura aqui. E foi! Aquela, sabe? Assim no cara. A cabeça dele. Abre a cabeça do bicho assim, como se fosse uma manteiga. Beleza, cara. A criatura cai ali ao poder da sua espada. Mais alguma coisa? Sim. E aí, como eu falo pra moça correr pra trás do... do Eli... do Eli, não, do Zack. Eu vou movimentar e vou bater nessa criatura. Ficar aqui. Vou bater nessa criatura aqui. E dá-lhe ataque nela. Vou rolar os dois ataques. Aqui eu não tenho vantagem, não tô flanqueando, então é normal. Primeiro ataque. 20. 20 é bom. 20 pega no kill. Dano. Quanto é de dano? 15. Será que deu certo? Então, e se um ele re-rolou? Será? Acho que ele re-rolou, né? Rolou. Saiu ali. Não, não saiu um, não. Tá, se tu for. Tá. E o segundo ataque... Eu vou. 18. E vou usar... A aula que eu vou usar, eu posso usar a aula do... A aula não, mas fala o... Inspiration. Baito de Inspiration. Baito de Inspiration, aham. Pode. É um D8. Um D8? Qual? D8. E alguma pessoa está aqui. Eu próprio. Boa, acertou. Nice. Saiu o Wilkos D8. Boa. Mais 18 danos. Mais 8... Mais 18 de dano. Boa. Beleza. É isso? É isso. Cara, no final do seu round... Não fala isso. Você dá essas duas porradas nele. No final do seu round, ele olha pra você assim e ele gira o corpo dele com o Flail na frente pra te acertar. Ele gira isso de uma maneira muito rápida. Deixa eu só ver aqui. Ah, Legendary. Legendary! Puta que pariu, hein? Legendary. Zero tirou cinco. Quanto que é teu acerto? Vinte. Não vai acertar, não. Ele gira o Flail dele, cara, pra tentar te acertar, mas ele acaba errando. Você consegue se defender. Você sai, bate na sua armadura ali, um pedaço da arma e tá safe. Boa. É isso aí. Agora é... Sunrise. Ok, ok, ok. Ok. E eu vim aqui pra você poder ficar no bônus também. Ai, meu e o Mater. Meu e o Mater, que é isso? Ai, meu e o Mater. Cadê meus projexos? o que que eu ia fazer mesmo? O que que eu ia fazer mesmo? Cadê, cadê? 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 Não have feature. Action... Action... Action, 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 action... Só um pouquinho, só um pouquinho. eu vou atacar ele que eu tenho duas ações dois ataques não, duas ações é, dois ataques estou maluca estou maluquita crise estou em crise ai meu deus tudo 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 que é mulher eu tenho um combo maneiro para fazer o paladino físico agora você não pode bater com a sua espada lá ou não compensa é, duas concentrações ela tem que bater com a sua espada nossa, que bad eu não sabia que a espada era uma concentração mas ela bate com carisma então não é exatamente não, é ótimo o problema é o nosso dano como é que? não, eu só estava vendo se não tinha outra mas eu trocou bora, Sorize tá, eu vou bater então nele e Sorize mudou a classe agora é melee é, melee agora tá, vamos bater vamos bater vamos bater bate, vamos descer a caceta nesse cara vamos lá gente vamos lá tá morto já ixi para Tim, para não zica não zica a minha zica é só é seis, não é? é seis de dano e vinte e cinco no ataque e o dano é mágico vinte e cinco pega seis de dano vamo lá é, doze eu acho que não pega doze não pega mas eu grito para a minha minha querida namorada e lhe dou green lights e eu falo meu amor que o amor que eu sou para você lhe cure neste momento que o matter lhe proteja um, dois, três, quatro green lights para a Hope por aqueza seis de vida obrigada e eu vou andar eu vou ficar não eu vou manter aqui para o Tim ter ah, eu tenho vantagem porque a gente está você tem vantagem você tem vantagem justo, justo pode rolar com vantagem está flanqueando? é está flanqueando é é isso boa oito oito de dano beleza você não dá dano radiante a mais ou é só com dano radiante? só com dano radiante ah é então é isso boa boa você dá essas duas pancadas nele bate uma na segunda pancada Sunrise pega na beirada da boca dele assim ele vira de lado ele olha para você com uma cara de tipo já acabou e aí ele então eu quero fazer uma coisa com o movimento então faz pode você pode tomar né o ataque de oportunidade não assim você que sabe se eu ficar no chão eu vou tomar de qualquer jeito não ok só estou falando é uma boa ideia eu acho até voar porque aí você sai do resto dos ataques eu vou usar a minha ação de movimento para voar eu vou levantar para cima tá bom ele vai ele vai dar o ataque de oportunidade dele o gagago gagago tirou 11 gagago ele vai te acertar o ataque tá então foi esse daí é o d12 mais 9 10 de dano valeu valeu porque os outros dois eu tirei 11 12 sei lá tudo bem e você voa você sai do alcance dele beleza no final do seu round no final do seu round ele ele olha em volta assim como se ele estivesse prestando atenção no campo de batalha e e e se atendendo ah não peraí foi mal isso aí não é agora não isso é na sequência no final do seu round ele dá uma mordida no elaya que bateu nele o zack também bateu o nidunite eu vou deixar o chat escolher para o zack e para o elaya para o zack o garu tirou 8 é beleza zack no quando a sunrider sai voando assim ele dá uma porrada nela e na onda ele vira cara e vem de cima pra baixo pra te morder com aquele bocão dele sinistro o fr o fr porra tá foda chat o froizinho tirou 4 no dado não vai te acertar essa mordida não pega vai reclamo do meu arroba beleza vambora zack justamente você agora ô roupinha tinha um negócio aí tinha o que vou rotacionar aqui pra mas você não tem outra inspiração né senhora hoje é o jeito que eu falo do antes você devia ter me lembrado vixe agora não pode não posso voar nossa tu vai cair na real ela nem voou né não calma aí porque isso muda tudo calma aí calma aí calma aí que vai mudar tudo você falhou na concentração né falei na concentração tá então é o seguinte sunrise a hora que você começa a voar ele bate com o flail pega em você você não consegue se concentrar e você cai você não vai tomar dano você tava começando a voar tá tá tranquilo mais a mordida que eu dei no zé que ele vai dar em você é o mesmo dado hein é o mesmo dado justo não 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 eu tô enchendo só não sei que só não é justo pode ser o mesmo dado foi um 4 quanto que é teu a ser mesmo ou sunrise 15 não é sem a magia ae acima de 13 ele te acerta 13 pega filha da filha então pode ser o mesmo dado não é nada descrasso se fosse um não dado pegava ai 19 de dano não é falha crítica ai 19 de dano 19 de dano e agora sim o zack caramba ai 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 gruntar eu vou bater nele né eu acho que é o que eu tenho pra fazer bate eu vou tacar nele aqui pra pegar a vantagem com o o elaya tranquilo e eu vou começar os meus ataques nesse cachorrão distribuir a a metralhadora de primeiro ataque 23 pega é alguém vai somando os d6 que eu vou ter que rolar depois tá vou somando vou somar todos os danos aqui vai foi um d6 mais um ataque pronto tira vida ainda não tá bom 16 eu vou rolar com eu não tenho é barricasperience nessa não me deu não eu não tive como eu vou rolar com não vou vou rolar com 2 e 4 porque foi 14 de dano é muito dano eu tenho o bagulho do favored by the gods favored by the gods foi então 19 não pra acertar 21 acertar 21 acertar mais um terceiro ataque 20 crítico boa moleque mais 16 são mais 2 d6 hein lights são 4 d6 agora action surge mais 2 ataque amigo tá vamos lá estou fazendo duas contagens mais um 20 meu amigo god porra boa também 6 d6 mais um tá bom tá bom tá 16 pega eu acho que não mas não custa perguntar não 16 não pega não cara e por último eu vou usar um cooking no dispel pra dar um booming blade nele último ataque com daninho de thunder drestra vai lá mais 2 d8 tem que pegar pegou mais 12 mais 2 d8 então são 2 d8 mais 7 d6 você poder rolar pra mim peraí faz separado faz separado porque eu acho que talvez ele tome metade do necrótico tá então 7 d6 né isso pode dar tudo junto ok o booming blade é só 2 d8 agora com a booming blade é 3 d8 você tá que nível 12 são 2 d8 booming blade qual é o dano dela vou rolar vou rolar não pode dar tudo junto pode dar tudo junto 88 mais 7 total 95 de dano mais 95 já somei 95 de dano cara porra se necrotic e thunder a criatura não toma metade mas se for que podia somar eu somei não tem metade de thunder eu posso adicionar os arcane archers depois um arcane archer pode então tem mais 2 d6 fala aí qual o dano é force ok mais 8 então temos 100 é mais 8 não tudo bem mais 8 aqui fica fácil beleza gostei gostei era isso eu tava a semana inteira pra dar esse combo boa zack fala 103 fala comigo como é que foi essa fúria de golpes mano é aquela coisa velho eu vou narrar pra vocês agora o que aconteceu imaginem na sua cabeça gara contra rock lee tocando linkin park o zack ele tava no lado do bicho e ele foi morder a sunrise e ele viu aparecer um machado na cara dele e aí ele foi levantar o braço pra defender o zack já tava embaixo dando outra e aí ele foi desesperado o zack só desceu o cacete no bicho boa cara você dá você dá bastante porrada nele o bicho é muito parrudo mas você ainda assim vai machucando ele você vê que ele dá uma empenada ele dá uma entortada ele olha pra você assim com uma cara de ódio e é isso mais alguma coisa? e o zack o zack manda um incelestial pra ele e fala que ele vai eu vou te consumir com aquela voz grossa do zack show de bola meu deus eu amo um velho semb é você semb muito bom cara eu tô escondido ali a sua mão no meu broxinho de brandon berries e fala e as cabecinhas falam malandro irrepreensível escute nossa oração está na hora de irritar o cachorrão eu saio faço tipo a posição de um arco assim brilha um arco tipo do Hank manja guiding bolt nele de terceiro ciclo tava escondido ela tá com vantagem perfeito eu preciso nada hein puta que pariu inacreditável velho você tem você tem um guard expiration você tem um guard expiration guard expiration quanto que é? se tirar oito você passa e se falhar você ainda continua com ela sério? sério unfailing expiration 16 acerta sinto muito cara não 16 não então eu vou gastar um leque e conta o 4 né no luck conta vai joga o luck vai pelo amor de Deus calma 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 meu filho deixa eu achar aqui vamos lá again esse dano de radiante ainda que horror puta que pariu velho inacreditável cara lá se foi a flechinha de luz assim sinto muito cara não tudo bem vamos andar de ver se é um pagode agora que que é? vou andar ainda tá bom aqui nesse ângulo atrás mas o roubo com vantagem de novo mas era o luck não não o luck não pode jogar com vantagem ah tá tá aqui eu tô atrás da estátua na visão dele né gruntar mais ou menos vai vou jogar um stealth tá vai jogar um stealth cara não dá pra te esconder não maluco então tá então vou andar mais e ficar aqui atrás é que essa parte da estátua aqui ela é tipo só uma calçadinha sabe tá fico aqui então ah não aí ah não mas aí você não consegue esconder né você deu o move no bonus action beleza show de bola você mantém a bard que tá tá mais quatro né tá legal não não é um de oito pode rolar de novo ah posso rolar de novo entendi tranquilo tá vamos lá no 20 algumas coisas acontecem o é na iniciativa número 20 o e o caralho não consigo falar o nome do bicho o 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 como se ele estivesse chamando tá é chamando seus aliados é além disso ele 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 levanta a mão que ele não tá segurando o flail ele levanta ela assim como se ele estivesse vindo de baixo pra cima e fecha a mão assim e aí cara uma é vocês começam a ver saindo do chão uma uma área de fogo deixa eu pegar aqui ó meu pau hein o 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 fez merda agora sim o 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 Ele faz assim E sai Sai debaixo do chão Uma parada de fogo Isso é no 20 Save pra mim Zack e Sunrise Save de Dex Eu acho que meu 10 Não salva vocês não Tá bom Não sei se foi ela Mas pra mim tá ok 18 passa, 15 não Mas tem o mais 5 do coisa Ah, então os dois passaram O dano é esse aí Vocês tomam metade Então toma 13 de dano Metade da metade 6 13 ou 6 Tá, isso foi no 20 No 15 é a Hope Tá, vamos lá 13 eu tomo 13 Sunrise, isso Tá A Sunrise tá ali Mas eu não posso Eu não posso chegar perto da criatura Eu tô com medo Isso Não, 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 mas eu não Eu tenho um Billy Lights ainda Eu posso me curar Não, tranquilo Eu tenho como curar a distância É o que eu vou fazer Eu vou dar O Zack Esse negócio some, tá Ele cresce embaixo de vocês e some Não fica o tempo todo não Foi mal Ok, ok Ah tá, o Zack Não, 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 não E o All Fire fica no E o Alliance Mas não é o All Fire Eu tomei dano, mas é muito pouco Assim, tomei 13 de dano Ah, então vai ser um healing ward na Sunrise É, cura ela, pelo amor de Deus Eu tô de boa Vai ser um healing ward de... Ai, quarto nível Ai, tô esquecendo os bichos Vai ser um healing ward de quarto nível Eu queria gastar slot tão alto agora não Mas se eu não gastar agora Eu vou gastar quando, então Bora, 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 Hope Já tá rolando E com a action Eu... É, isso aí Essa tristeza aí E com a minha action Mestre Saved Wisdom É o que tem pra hoje É o que tem Posso rolar, ué O Antônio Castro tirou 8 Quanto que é o número alvo? 17 Acho que não passa, não Não passa Opa, é mais 7 Não é mais 7, não É mais 14 Ele passou, tá É, ele passou Nossa, mais 14? Eu xinguei ele Mas eu tô com tanto medo Mas tanto medo Não funciona Se passar Passar não dá nada, né É É, se passar não dá nada Beleza É aquele negócio Ela tenta xingar Mas a voz não sai Não vai, né Beleza, mais alguma coisa? Tá isso Tá, na sequência Esses bichinhos aqui Que eu tava esquecendo Eles vão atacar o Elaya Esse cara apareceu do lado Nossa, tem os bichinhos Eu nem tava vendo esses aí Como são esses bichinhos? Cadê o Elaya? São aqueles Dretchers Ah, são os Dretchers Caralho, deixa eu arrumar isso aqui É o Lemur do Abismo Mas ataque Ataque é ataque Sim Vamos embora O Tim tirou 19 Já acertou o primeiro Obrigado, Tim É isso, Tim Primeiro vez não é 20 Pensa assim O Prata tirou 13 Quanto que eu tô acertando? 19? 20 20 Não acerta não Terceiro carinha O Sorin tirou 19 Vai acertar também Viu? 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 Bora, vou acelerar isso aqui É 6 de dano cada um 12 de dano total Beleza Perdi a vida temporária Agora vou falar o nome dele O Yenogu Consegui É a vez dele É a vez dele, já? Aham Que rápido Prontar Eu dei 103 de dano nele, cara É mesmo? Você é um cara perigoso mesmo, mano E se ele não me bater agora Eu vou dar mais 103 de dano nele Você é um bichão mesmo, hein, cara O velho olhou pra ele e falou Eu vou dar mais 103 de dano Eu vou te dar mais 100 de dano É melhor você bater em mim Cachorro desgraçado Tá bom Ele vai bater em você Ai Ele tem 3 ataques O primeiro ataque vai em você Cara, não tem essa de ai, mano É melhor Não tem quem bater aqui Além de mim O Breno tirou 3 Porra, Breno Aí você me ferra Ele tá com o medo do velho Tudo bem Ele tá com o medo do velho Valeu, Breno Linda É, batei imagina O segundo ataque vai em você A Samibito tirou 17 Era isso que eu queria Save de Wisdom Save de Wisdom, Zach Sem necessidade, hein Porrada veio a moto Filha da puta Passou, cara Mais 5 Mais 5 Pega na aura dele aí Mas com o 17 passa, na real Tinta fora da aura Tinta fora da aura É 10, cara Não, mas 17 passa no quilo, cara Filha da puta CD baixa? Posso fazer nada A ficha desse cara não é nada Tá altíssima Tá ótimo Toma Tá, vamos lá O dano é esse 13 de dano A terceira porrada ele vai dar na Sunrise É bom É que o Bruntário andou com o Tim Pra ajeitar os monstros Não, ele andou com o Elaya Não, porque você tava dentro do espaço do monstro, pô Tive que ajeitar Ah, tá Entendi Puta que pariu, chat Aí é foda, né O Iw tirou 3 Obrigada, chat Pior que 4 acerta, mas 3 não A Sunrise Ah, esse round foi muito bosta, cara Tá que pariu Beleza E eu tenho que jogar um Concentration também, é verdade É o Elaya agora Safe Elaya, é você Eu vou fazer um Concentration aqui do Shield of Faith Mas você tomou dano? Quando você tomou dano? Ah, dois bichinhos É, dois bichinhos É, dois bichinhos São dois testes, o Elaya Dois testes de Con, né? É Dois saves de Con E depois é você no round, cara Tá Boa Mais, né E o segundo Boa Easy Só vai Mais 5 Vai ter mais 5 ali ainda Tá Então agora Eu vou usar bonus action O Grutatio não botou espiritual weapon, né Mas independente Ah, eu esqueci, cara Eu vou mover Não, de boa Eu vou mover ela Finge que eu tô movendo ela, então Pra Nas costas Eu vou pegar Do bichão aqui Do capiroto aqui E vou atacar com ela Primeiramente E agora Como é que eu ataco com ela aqui? Se enrolar Arrola o D20 aí, cara É Arrola o D20 E ela Usa o meu bônus De Carisma Mais 5, né Não, não vai pegar, cara Não vai pegar Tá E aí eu vou atacar normal ele Dois ataques Pay, pay Com vantagem Vai, crit Não, não quer critar não Não, não quer critar não Não, não quer critar não Já teve muito crit Muito crit Muito crit Hoje 21 acerto Não fala isso Ah, não Entendi Eu entendi Não vamos critar não Tá certo Não, não quer critar não Não quer critar não Pra que critar? Não, não quer Segundo ataque Head in damage 1 19 Saiu 1 ali, né Não é porque eu não quero critar, porque eu quero tirar 1 também, né 19 pega, cantor? 19 não pega Ah, então E nós Tá o primeiro dano ali É 20 o CD É isso aí Só isso? Só isso Só isso mesmo Então Vambora Na sequência Sunrise Ok Então eu vou dar desengage Gruntar Pelo amor de Deus Por favor Eu não consigo ficar na área do Elias e ficar funkeando, né? Não Que bosta Vou dar desengage e vou vir para... 20 e 25 Tem aqui E a minha bonus action Eu vou me curar Vou usar Meus healing lights em mim mesmo Beleza Ok Uh, foi bom 20 Boa Ah, viva Tá de pé Ah, esse desgraçado vai atrás de você Eu tô até sentindo, né? Eu não tenho mais asas Ele não vai arrancar minhas asas Ele já conseguiu o que ele queria Em teoria Mas tá bom Eu falei que ia tirar as asas Eu tirei Fica aqui agora Não tenho asas nenhuma Para ele arrancar aqui No final do seu round, Sunrise Ele bate com o Flail Ele bate em você, Zeke Ah, não Se bem que o outro é paladino, né? Vou rolar Vou Para o Zeke E ímpar é o Elias É os irmãos batendo no cabelo O Juju tirou 7 Então é o Elias Ele bate no Elias, tá? É que no Elias é ruim, na real Não vou bater no Elias, não Ele bate no Zeke Não, é porque eu quero fazer uma parada Esse... Os bichos dele estão atacando Então... O Piclis tirou 15 Quanto que ele ia ser menos, Zeke? 22 É, ele vai te acertar, tá? Não, não, calma, calma, calma Pode ser 27 Tirei 15? 27 eu passo 27 passa É 27 Você faz shield? Shield Beleza Beleza, show de bola Só passa a porra, não Você faz o shield Então, na sequência, depois da Sunrise, é o Zeke Você mesmo Amigo Levantei o escudão Defendi O olho do Zeke brilha Vou bater de novo Bate aí Vou bater de novo Vamos lá Primeiro dano 25 Mais um D6, Light Isso ajuda a nós Vai dando dano aí Eu tô ouvindo Ah, tô indo, tá Um D6 Mais um D6 Dano 2 D6 Ah, fuck 17 não pega Não Não É 20, eu não tenho nada pra fazer Então é isso aí Próximo Cala um D6 Ah tá, terceiro ataque aqui 20 Boa 2 D6 E, bonus action Booming Blade Vai lá Boa Esquece de descontar o Sorcerer Point não Não tô esquecendo Acabou agora São 3 D6 3 D6 e 2 D8 9 mais 11, 30 Então é 30 mais 3 D6 mais 2 D8 Tá, vou rolar aqui 3 D6 mais 2 D8 49 total 49 total 49 total 49 total Boa E aí eu vou mexer Eu vou mexer Calma aí, calma aí Calma aí Eu só quero ficar no bagulho do Relay Tá É... Zach Quando você dá essa... Essa porrada Essas porradas Você bate Você dá dano nele Tem uma hora que você dá uma... Uma porrada nele Que ele... Ele rosna E ele na hora Ele revida Ele te dá uma bocada Na hora Tá Ele tirou 11 nessa bocada Mestre Tirei 11 na bocada? Tá bom Tirei 11 na bocada Beleza Ele vai pra dar a bocada Você bota o escudo na frente Se defende Esse é o combate Que tem que fazer Nos detalhes Boa Tem que usar tudo É... Mais alguma coisa? É isso? É isso Beleza, cara Você bate bem nele Ele dá uma envergada Ele agora tá... É... Com mais sinais De que tá machucado Tá? Você vê que ele dá uma envergada Ele tá meio machucado Dá uma mancada Ele já não tá mais... Completamente saudável Já apanhou bastante Boa Graças a Deus Boa Por favor Eu tava aqui, né? Vou me esconder Perfeito Mira no joelho dele Mira no joelho Boa Rola teu stealth aí Se eu matar o Yenogul Vai ser o maior KS da história Eu dei cento e sessenta de tudo Não, cara Fica tranquilo Ele tá longe de morrer Ah, obrigado, Gunther Não sei se eu posso Ficar tranquilo com isso Eu ando pra cá Ficha do bicho é merda Mas HP ele tem É, pelo menos isso Mestre da furtividade Não tira sarro de mim, não Quero espetar esse cachorrão E de novo? Flau Último arco de luz E Guiding Bolt com vantagem Bora Graças a Deus Certa isso aí, cara Tentando, cara Vai acertar, vai acertar Meu Deus Nossa, bom De novo, cara Caralho, inacreditável, velho Tá certa essa porra? Rola um D8, rola um D8 D8, peraí Vai, D8 Rola, filho Não, 18 não 18 acerta? Não, é 20, cara Então eu vou gastar outro leque Não vou deixar passar É mais Cara, é mais 5 só o teu teste? É mais 5 Só mais 5? Não é possível, cara É mais 6 É porque ele bate com o Isdon Na destreza Ah Nossa senhora Não é possível Caralho, boa Que isso, hein, Piano Não é possível Vai namorar muito hoje, hein, cara Parabéns Sinto de novo, cara Sinto muito, mano Beleza Bom, eu andei até aqui E vou ficar aqui Beleza Nascer Agora é no 20 Tá, no 20 Algumas coisas acontecem Vamos lá Parede de fogo de novo Vamos lá Não, não é parede de fogo É de gelo Calma aí Não, primeiro Os reforços estão chegando Nossa, agora que eu reparei O fogo que tá se movendo aqui Tem efeito? Sim, ele tá brilhando Caraca Por isso que eu não queria Gastar minhas spell diária, galera Eu senti Você sentiu o quê? Ia vir mais coisa Vamos lá, olha só Aqui, nessa parte de cima Vem chegando umas criaturas São demônios, tá Que tão acompanhando ele É um gorilão sinistro Ele é muito parecido com esse Tolkien aí Meio avermelhado, alaranjado Ele vem pulando em cima das caças dos escombros E tem mais duas daquelas criaturas voadoras Que vocês viram já lá em Avernos mesmo também, tá Os Vrocks Isso desse lado Do outro lado A gente tem dois Noos O pessoal do Templo não falou nada não, né? Ah, eu esqueci agora do Templo Mas a gente usa essa iniciativa 20 agora Pra falar deles Tá, obrigada Resolveu isso Do outro lado Vem esses Noos aqui Não são Noos comuns Aqueles bucha de câncer que eu tava falando pra vocês, tá? De certa forma Eles até Se assemelham Ou parecem um pouco Com o Yanogu O chamado dele foi atendido Isso é no 20 Calma aí que tem mais uma parada no 20 De novo E ele faz muito parecido com o que ele fez anteriormente Ele meio que tá Parece que ele puxa do chão Esse efeito Essa parada E aí No chão aqui Embaixo Deixa eu só ver a área Pra gente ver certinho Pô, Lárcio Tem alguma coisa pra webcam, hein? Ah, meu webcam normalmente some Mas já ajeito Não, mas tem uma Não, é porque a minha webcam trocou Trocou pra debaixo Ah, tá, tá, tá Ah, tá A de cima desconfigurou Ah É que tem um pedaço de plástico na frente Então, esse pedaço de plástico é da webcam de cima É o pé da de cima É Não, é a tampinha Ah, tá Porque tem a tampinha aqui, ó Eu achava que era Mysterious Lights É porque essa webcam de baixo Ela não é tão boa A de cima é melhorzinha Tá Escondido O lance é o seguinte Deixa eu tirar e colocar ela de novo Ah, pô, tá vindo um macacão aí O chão São Goku, velho O chão Meio que abre, tá Embaixo de vocês E vocês conseguem ver esse fogo Brotando, surgindo aí, tá Save de Dex de novo Sunrise Hope E Bo Eu tenho o... Peraí Eveijun Eveijun, é Eveijun é gostoso Queria Bom demais Essa pique do Rogue Ai, destreza... Gente, minha câmera tá normal agora? Tá Tá É porque normalmente quando eu coloco ela de volta Ela some E aí eu nunca sei Não, last Ok, Eveijun save de Dex, né? Qual é o dano dessa brincadeira aí, ô DM? Vamos lá, o dano Hoje Tá doido Na real 17 passa, 17 é o número alvo das paradas Então eu não tomo nada Eu sinto, eu sinto o chãozinho queimando Eu tô pulindo Sunrise, você toma metade, tá? Ah, pera, é fogo, eu tomo metade Diferente daquela barreira de fogo É... Essa... Essa parada fica, tá? É como se abrisse um buraco no chão e... E tem fogo Quase que uma lava tá se formando Como se o chão estivesse derretendo A parada é bem quente Olha lá, isso agora é só que a câmera parou É... Isso foi no 20 No 15 A gente tem a Hope Volta aí, Tim Volta, volta E... Volta, volta Beleza Ah... Eu vou sair daqui de cima, obviamente Ah, desculpa Só uma parada É... Galera do templo É a galera do templo, exatamente Vocês veem, Hope Caralho, o que eu faço com essa galera do templo? Tá tendo uma confusão dentro do templo O que você percebe Não, não O que você percebe é que assim Tem gente que quer abrir Tem gente que não quer abrir Mas eles estão... Tá tendo uma discussão lá dentro Mas você escuta o pessoal tirando a barricada Movendo cadeira, armário Barulho de madeira Que provavelmente estava barricando a porta Eles estão tirando Mas tá tendo uma discussão lá dentro Tipo, temos que ajudar Não, não temos não A gente vai morrer É... Eles estão lutando A gente tem que fazer alguma coisa Aí um outro grita Vamos todos morrer Você vai ser responsável pela morte de todos Tá tendo uma confusão lá dentro Entendi Não, quando eu escuto isso, mestre Eu vendo fogo aqui fora Que tá como se fosse uma lava se formando aqui perto Eu grito Não abram A gente se vira Porque se tem lava formando aqui dentro Se eles abrirem, eles podem se machucar A Hope não colocaria a vida dessas pessoas em risco Então ela grita Tem fogo na porta Barriquem e corram Barriquem e se afastam Ok Ela pede pra eles pararem Porque a partir do momento que tem lava Madeira queima Então... Tem um buraco de lava na frente da porta Os caras vão sair de flumentudes, tá ligado? Beleza Vai fazer mais alguma coisa, Hope? Vai Vou, claro Eu tenho a minha ação Ahn... Eu vou Fiz nada Só se você quiser Ahn... Eu vou colocar um circulozinho ali, mestre Que vai pegar os três, tá? Vai pegar os três quem? Cadê o circulozinho? Os três que estão vindo lá da puta E pariu Nossa senhora Tá vendo aí, ó Tô vendo Aham Tá Como é que é esse círculo? Porque os dois de asa estão voando, tá? Tranquilo Eu pego eles É uma esfera Beleza, show Dá pra pegar todo mundo Ahn... Eu só preciso vir pra cá Ahn... É uma esfera Centrada... Ahn... Dez feet No alto Ela espalha em vinte Ela tem vinte feet de raio Então é vinte pra cima Vinte pra baixo Ok? Beleza E ela vai puxar todo mundo pro centro Save de... Deixa eu linkar aqui a magia Vou rolar primeiro dos voadores O Anderson tirou dezoito Um voador passou O outro não passou E o grandão O grandão deve ter com, hein? Ah, mas o curote Tirou um Haha Tá, só um voador passou O que que acontece? Tá O que que acontece? Eles são puxados pro meio Certo E se eles falharem Se eles falharem Se eles falharem Eles são puxados pro meio Tomam vinte e sete de dano E eles terminam o turno no ar Bem, se os que estão voando Tiverem Hover Eles não caem O outro Se ele é puxado dez Ele cai dez Esse aí você vai colocar onde? Não é ali, né? É no meio, no ar Vinte e sete de dano? Não, mas eu digo no mapa Porque tá muito pra frente Não, não É mais ou menos É porque pra mim É onde pega todo mundo Eu... Desculpa É porque pra mim É onde pega todo mundo Tá, você puxa Eles puxam pro meio Os dois pra cá, né? Quem passou Quem passou Não toma nada Não acontece nada? Não Quem passou Toma metade E o resto Não é puxado Isso Tá bom É, e o grandão Toma mais o dano da queda Isso Qual é o dano da queda? É um der seis Rola aí Mais seis Beleza Boa Show de bola Você pode tirar os circulozinhos Porque pra mim não dá Deixa comigo Boa Não, é concentração Eles só são puxados Tomam um daninho E caem um pouquinho E eu fico ali onde eu tô Porque eu andei tudo Beleza Show de bola Na sequência É o bichão Acaba aí No final do seu round Tá No final do seu round Eu vou fazer uma parada também Que eu não Não posso perder hoje Pode ir Se não 45 É 40 Não, não Quero ver se a Bartik Inspiration é 60 ou é 30 Eu sempre vou Na real Ah, é 60 Você pega uma Bartik Inspiration, Zeke Ah, amém Ah, que mata Virou isso Virou isso Nesse momento Não, não tem Nesse momento Jogamos como americanos Exato Beleza No final do round Ele vai bater Perfeito No final do seu round ele vai bater Senão vou perder Quase que eu esqueço É com um flail Ele vai dar porrada Não, agora é mordida Com o flail eu já fiz Agora é mordida Mordida pode ser no Laia Pare Laia Impa, Zeke Pare Laia É bom, Laia Laia, ele vai te dar uma mordida, tá? Ah, o dado não saiu Vai mais um pouco Bora, bora Caralho, chat O Kerex tirou 3 Não vai acertar Beleza E agora é o round dele Agora ele vai bater Agora ele vai bater Já que o chat tá trolando Vou fazer o seguinte Laia, ele vai bater em você Laia Ele vai bater em você Tá, Laia What? É porque ele tem vantagem Contra você Então, vamos lá Primeiro ataque Caralho, faz sentido Que cara bom Ele sabia disso Na real, aquele outro ataque Eu devia ter jogado com vantagem, né? É É Calma aí Vou rolar aquele com vantagem Mas saiu e foi um 4, tá? Quanto que é teu AC mesmo, Laia? 20 Caralho, errei por um, maluco Tá, vamos ver a vantagem O Gagago Tirou 19 Beleza Ele acerta o primeiro ataque O segundo ataque Já faz um save de wisdom pra mim aí, Laia De wisdom? É Uma que martirou 4 Vamos ver a vantagem Opa Ih, cara Caralho, bala Tirou 2 Segundo ataque Ele erra Tem inspiração Tem inspiração Então roda aí, maluco Segundo ataque Ele erra Terceiro ataque Graças a inspiração O HD setup Tirou 14 Esse vai pegar A inspiração Rerola Ou adiciona um bônus? A inspiração Calma Da lights? Não, a dele Rerola A sua inspiração Rerola Tá Gente, eu já volto Vai, vai Putz Meu Deus Tá Aí é foda Aí é foda É o seguinte, cara O que acontece contigo É o seguinte, Laia É Ele vem E ele Ele te dá Uma primeira porrada Você tenta Meio que se defender Assim, mas o flayer Passa pela sua arma Bate nas suas costas Te machuca A segunda Ele vem te bater Você desvia Mas na terceira, cara Ele joga o flayer De baixo pra cima Bate Pega meio que na tua cabeça Você fica meio tonto Assim E você tá meio confuso Tá Confuso? Aham Uhum Chegar no teu round Eu te falo o que que acontece Vamos ver o dano Você tem magia pra concentrar aí? Tem que fazer os dois com aí Tem que fazer O dano foi 10 e 15 25 no total E você está confuso Beleza E acaba o round dele É você, Laia Já que a gente tem que falar Confuso, né? É o seguinte, Laia Rola um D10 pra mim Ah, não Ai, meu Deus É Pokémon Eu não faço D que faz Confusion No D10 Dois Dois Você não se move E não tem ação Nesse turno Puta merda, cara Nossa Senhora No final do round Você pode fazer o save De wisdom de novo Cara Roda aí Ele não tem bônus action? Não tem bônus action Não tem reaction Não tem porra nenhuma Nada Faz o teste, né? Faz o teu teste de novo No final do seu round 19 passos É mais 9, né? Mais 5 Passou, passou Ele tirou 1 e 2, cara 1 e 2 não passam em nada, né? É É Beleza, agora você passa Você não tá mais confuso Você tá tirando do HP, cara? Tá com o HP cheinho, cheinho Esse foi que eu não tirei nessa última aí Foi 25 de dano 25 Tinha te dado dano com aqueles bichinhos É que ele tava com o HP Eu não tirei Eu não tirei Tá, beleza Ele tava com Foi 25 desse É, tava com aquele temporário, né? Ele é santo Não morre, não Sunrise Sunrise é você Tinha te dado Tua Tinha 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 Ou Tinha 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 Obrigado.